Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli e no vídeo hoje se confere mais uma aventura de Miscuita e galera Dessa vez vocês vão ver que é sempre bom saber nadar Nunca se sabe quando vai precisar nadar, não é mesmo? Ainda mais do apocalipse zumbi, cara Espero que vocês já gostem da série do Miscuita e galera Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e se vai gostar da série, deixe seu like É isso aí meus irmãos, aprecie o vídeo com moderação Tem uma fumaça ali, é impressão minha Deixa eu ver o que é aquela fumaça ali, cara Será que é player? É do jogo? Vamos ver Vou pôr tudo em passos, passos, calma Ei, 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 ei Espere, 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 espere Vamos, mano Vamos, meu amigo, pare de falar, mano Eu preciso de uma companhia, mano Estou em todo o mundo, eu perdi meu amigo Para um zumbi Posso falar? Próximo cap para falar, mano Eu tenho comida para você, mano Eu tenho um helmet também, se você quiser Você quer um helmet? Não? Ei, senhor Cara, ele vai fazer matar ele Não me faça matar você, cara Vamos, eu não quero matar você, cara Vamos, parar, parar, realmente Vou perseguir o cara, velho O foda desse jogo é que você não consegue Não tem estamina ainda para cansar Então você vai correr na mesma velocidade que o cara A não ser que o cara dê mole Você consegue pegar ele Senão você vai correndo assim Um atrás do outro Até Alguém cansar Que porra que ela tem andando? Um cavalo? É um bode, sei lá o que é aquilo Come on, man Talk Puta que pariu Estou ouvindo um carro Estou ouvindo um carro passando Vocês estão ouvindo um carro? Come on, man Desercar, desercar Espera, espera, espera Tem carro passando Puta que pariu É carro na região Barulho de carro Enquanto eu persigo esse puto Que desespero Tomara que não seja cara Tomara que seja BR, cara Pior que eu estou no servidor europeu Que não vai ter muito BR, né? É um servidor BAM BAM O carro passou voado Passou na estrela direto Olha o zumbi ali atrás do carro Foi embora Caralho, estou correndo Atrás do cara E vem 5 zumbis atrás de mim 5 mutantes atrás de mim Que merda É hora, mano É hora de morrer, mano Agora é o seu tempo de morrer, mano Preparar sua Preparar sua anus Vem, cara Vai ficar preso agora, meu irmão Tá preso Ai, quase Hum Nossa senhora Que navalhada Quase foi uma navalhada na bunda do cara Vem, come on, man Come on Eu só quero ser um amigo Venha 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 Oh Caralho, o mutante veio logo pra cima de mim Que bizarro Ele tá rodeando pra ver se o zumbi vai me pegar Tô ligado, tô ligado na dele Tô ligado Tô ligado Ai, 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 ai Quase que eu apanhei do zumbi Ai, 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 ai Tomei Apanhei uma vez Apanhei uma vez Ai, 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 ai Corre, 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 corre Hahaha, filha da puta Come on O zumbi não vai atrás dele por que, cara? Por que que o zumbi não vai atrás dele? Que porra é essa, cara? Deixa eu pegar o taco de beisebol Pra dar porrada de longe Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, agora Ai, 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 ai Quase, 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 quase Que merda, cara Filha da puta, esperto Pegar na curva Pegar na curva Aqui, assim, ó Toma Toma uma, toma uma Safada Ele é esperto O cara é esperto Ele usa o zumbi a favor dele Ele vem pra cá me trazendo Ele me traz pra cá só pra o zumbi querer me bater E consegui me bater uma vez Mas eu vou te matar, meu irmão Ah, vou Come on, man Do you want to talk a little bit? English? French? Russian? Portuguese? Spanish? Vamos play ali Hello, man Hello, sir Hey, man Hello, man Hello, guys Hello, my friend Yeah, hello, friends Uh Yeah, get him Yeah, caralho, putaria Kill him Kill the guys with weapon Kill the guys with weapon Kill the guys with weapon Come on Don't let him live Don't let him live Yes Agora sou amigo do cara Now we are friends Yeah Uh Kill Shoot me Yes Kill the guy with weapon Kill the guy with weapon Kill the guy with weapon Puta que pariu Oh We are running Alright, alright, alright Alright Your friend just Ran away from you, man Ha 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 Wawawiiwa What do you want to talk about it? Huh? No, he's going to the other building Don't stop Yeah, keep going Keep going Keep going Keep going He's going straight Straight Now left Now left Yes Yes Uh Let's kill him Que porra é essa ali no fundo, cara? Que porra é essa ali no fundo, cara? F*** you bitches I'm f*** you Mãe Do you wanna... Do you wanna be our friend? Come on Do you wanna be our friend? F*** you F*** you Nooo We're not bitches Ou vai tirar Come on Don't stop, man We're gonna die if you stop Yes Pula na agua, cara Pula na agua P*** que pariu P*** da agua P*** da agua P*** da agua P*** da agua I'm gonna wait you I'm gonna wait you to the other side Uhuhuhuhu Oh yeah Hahahaha Caralho Oh my god Oh my god Oh my god I can't swim I didn't... I didn't learn to swim Holy sh** Ok man, they wanna be my friend Oh my god Oh my god I just... I just tried to kill the other guy And the other guy killed you So... Ok Do you wanna be my friend And kill the other guy? Do you wanna be my friend? I'm the guy here with the helmet I can give you a helmet If you want Do you wanna? P*** nenhuma, cara I'm gonna die Let's swim like man Come on, let's swim Where is the other guy? Where is the swimming? Where is the swimming? Come on, let's go Come on Come on That's... That's... That's swimming pool Come on Come here Turkish Come here This... We are fighting, you know? But for what? To be a threat Orospo 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 Caralho, I can't get my gun Holy shit I have no oxygen I have no oxygen I have no oxygen Oh my god Breathe Oh yeah, now I can breathe Oh yeah, oh yeah, baby Oh yeah Nice, huh? What do you think about it? What do you think about it, huh? Look at my finger, man F*** you, man I have no oxygen 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 Oh my god, man Get out of the water Come on Get out of the water Be a man F*** you Come here Get out of the water Come here Ah, if not to go back We will not die No, f*** you Guys F*** you Ah, if not to go back Come on, man Let's be friends Let's talk like man Come on Agora, agora Ele vai tentar subir Pra matar a gente Caralho Que treta Oh my god I've learned to swim Oh my god Thank you professor I've learned how to swim now Oh my god Michael Phelps Michael Phelps Michael Phelps Olympic Games Come on Who wins Who gets the other side wins the weapon, ok? Let's do this Ok? Uh, no Yes, come on Let's be fair Come on Ok, man Don't kill the other guy Come on Let's go through the Let's go out from the river Don't kill the guy Come on Come here, man Really Come on I'm talking seriously Come here Let's get out of here Ok Let's get out of this s*** Come on Holy s*** Oh, I can't get out Oh my god Oh yeah Holy s*** Come here, man Come here Whoa Where's the other guy? He's drawn it The other guy just got drawn it Come on, man Come here Come here, man Hello? 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 Come here Come here Come here Come here No! I'm not going to kill you, man Unless you don't want to kill me I don't want to kill you Come on Come here Let's go Oh my god No! Come here Come here, man And he's coming at the water He Okay Hey, 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 hey! Stop! Who is there? Who is there? Does he speak? Come here, man Come here What the f*** you are doing, man Oh my god Another one to the water Caralho, dois na água Ele vai botar a borda Vamos por debaixo Acho que é amigo dele, amigo dele É amigo dele, deixa eu... Vai, 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 vai Vai, 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 vai junto com o amigo Ele vai sair, ele saiu Ele saiu, puta que pariu Vamos atrás dele? Vamos atrás dele Saiu agora Viado Vai, 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 vai Junto do amigo, junto do amigo, o amigo tá indo Caralho, vai dar merda, gente Vai dar merda, eu tenho certeza Mas tudo bem, vamos tentar Ó, tá mirando, tá mirando, ó Hey, can we be friends now? Ó, caralho Vou bater nele Ah, vou bater nele Can we be friends now, man? Caralho, man, caralho Ok, ok, man, não se preocupe, eu não vou matar você, man, se eu posso te dar um helmeto Do you want a helmeto? Friend? Friend, helmeto? Friend, helmeto? Friend, helmeto? Friend, helmeto? Motherfucker Oh, meu Deus, ele foi pra água de novo Caralho Porra, Ariel, tá foda, hein Pequena serial Tem um cara ali do outro lado, tem um cara do outro lado Hey, cara, vem aqui, cara Shoot the other guy Shoot the guy Shoot the guy in the water Shoot the guy in the water He has a weapon Puta que pariu, cara Tinha que ter uma arma agora O cara só fala Fuck you Que merda, velho Vai Vamos 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 Levanta Levanta dessa água Isso Hey, cara Hey, cara Shoot the guy with the weapon Get the guy with the weapon Get the guy, yeah Get the guy, get the guy Ih, tá com arma Ih, tá com pistola Calma aí Oh, 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 oh Vai, caralho Vai, caralho Quer bater em mim Come on Fuck you, man Fuck you, bitches Come here Fight me Fight me Fight me Fight me Come here Fight me Yeah One in one One in one One in one One in one Come on Dois contra um é foda Ah, tá tomando facada Tá tomando facada Come on Come here, man One in one One in one Yeah, you Governador Governador Come here Yeah, you and me Fuck you Fuck you, bitch Fuck you, bitch Fuck you Fuck you, bitch Fuck you, bitch Don't run like a pussy Come here Don't run like a pussy Mais um na água Filha da puta Filha da puta Porra, não dá pra bater na água, cara Que viagem Dá pra dar chute na água? Também não dá Que viagem O cara morreu Matei o cara, velho Dá pra pegar o loot do cara aqui? Dá pra abrir, dá pra abrir Tem que achar o oxigênio Vamos lá, vamos lá Pega a pistola Pega o galão Ai, meu Deus Tem que ser rápido agora Vai, vai, vai Antes que acabar meu oxigênio Sobe, sobe Levanta, 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 levanta Ah, meu Deus Consegui matar um cara O outro tá ali na pedra Maldito Deixa eu pegar o oxigênio Respira Respira, andarilho Respira Ele vai mirar em mim? Não, né? Melhor não É melhor que ele não mire em mim Maldito Tá ali, parado Eu vou lá pegar o loot do cara agora Pega o oxigênio Pega o oxigênio Matei o amigo dele Ha, ha, garoto Cara, é a primeira vez que eu consigo matar E pegar a loot de um cara Debaixo da água, cara Nenhum jogo de sobrevivência antigamente Permitia isso É o primeiro jogo Pelo menos que eu conheço Não sei do Rust Outros jogos Mas é bem interessante esse método Vamos lá, de novo Entra Cadê o loot do cara? Cadê o loot do cara? Tá aqui Submerso Submarino Vamos lá Pega isso Pega esse lencinho Pega essa bota Pega essa faca Pega esse galão de gasolina O que que ele tinha na... Isso, ele tinha Ah Não Tudo bem Ok Ok Ele tinha isso na mochila E um tapa-olho bem louco Vou pegar o tapa-olho dele E um galão de gasolina Ok Levanta, levanta Tô morrendo Tô morrendo Eu tô morrendo Sexigênio Caralho, caralho, caralho Caralho Tô com queda de vida Meu Deus do céu Quase que eu morri Meu Deus do céu Vai, levanta Come agora, andarilho Come pra não se fuder Beleza Ok, cara O cara tá ali do outro lado Maldito Subiu a montanha Eu não vou dar mole aqui Que eu não quero morrer Pra zumbi Calma Bota Bota A pistola tem bala Porra, tô sem bala pra pistola, cara Pro revólver Que merda Mas tudo bem Recuperando a vida aqui aos poucos O outro cara tá lá em cima Cara, eu vou tentar pegar esse puto Maldito Vamos lá Tô com 40 de vida Não deveria estar subindo Mas tudo bem Vamos lá Vamos assim mesmo Recuperando a vida aos poucos Caralho Olha o cara ali Maldito Consegui matar o amigo dele Pelo menos Mas vamos em frente Pra treta Ataque submerso Nessa porra Mil Legos Submarinas Rapaz Mobdica Nessa porra Vou matar o Mobdica Aqui, ó Caçando o Mobdica Do Miss Crater Ó, o cara tá lá em cima Eu não posso dar mole Peraí Tô com revólver Eu posso dar uma pressão Num cara com revólver, né Se bem que tá sem munição Mas vamos tentar, né Dar uma pressão Hello, my friend Cadê esse puto, cara? Cadê esse puto, cara? Porra, o cara foi embora O cara foi embora, gente Eu não consigo mais achar ele Ó, tem mais um player vindo ali Correndo, né, zumbi? Então é isso, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, galera Se você tá gostando Da série do Miss Crater Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando Os vídeos Que eu trago diariamente, meus irmãos E é isso aí Lembrando que é sempre bom Saber nadar Nunca se sabe, né mesmo? Muito obrigado Pela participação, galera Vocês são foda Fiquem bem E um forte abraço Brazilian good guy Wow, não, não chuta Não atira, não atira É BR, né Brasil número 1 Hey, man Caralho, quantos zumbis Tá atrás de mim? Wow, hello, man Olá, meu amigo Are you friendly? I'm not killing you I can't tell you My friend is Wow, o cara quer me matar Do you want to stick together? I don't want to fight Really, I don't want to fight I just want some friends If it's possible Where are you from? Brasil No, I'm not gonna rob you I'm not gonna rob you Oh, oh Look, I dropped you something Oh, thank you Thank you, man I'm gonna stop And look Very close So you can aim To my head And shoot me While I look Is that okay to you? No Yo, you tried to shoot, man I'm not shooting, man You gotta trust me Why are you aiming at me, man? I'm not aiming at you I'm aiming at 3 Okay, can I ask you something? Yes, yes Could you please press F6 for me? F6? Yes, F6 Oh, my God Thank you, Netherland Now we are friends Okay, don't kill me for this We're just trying to know each other better Kill him I'm not shooting I'm not shooting Oh, man I'm not shooting I'm not shooting I'm not shooting Tchau, tchau.